Eu vou ao vivo agora para a capital, para Campo Grande, com a participação da Lorraine França. Lorraine França, eu já gostaria de saber se aí em Campo Grande choveu nesta madrugada aqui em Três Lagos, a sexta-feira amanheceu chuvosa. E aí em Campo Grande, como que está a temperatura? Bom dia para você. Oi Ana, bom dia para você também, a quem nos acompanha. Olha, a temperatura aqui está mais aliviante, viu? Depois de uma semana aí de calor intenso em Campo Grande, choveu sim aqui na capital. A gente registrou chuva ontem já no final da tarde, também durante a noite aqui em Campo Grande. Os ventos até foram um pouco fortes aqui, tivemos ventos aí de 100 km por hora. Mas depois de um calorão que nós tivemos aí, né Ana, durante essa semana, então a chuva veio para aliviar. E hoje, a sexta-feira já começa aí com temperatura mais amena e também bem mais agradável, viu? Bom, né Lorraine, aqui em Três Lagos também, como fez calor nesses últimos dias e essa chuvinha realmente veio melhorar o clima. E quais são as outras informações aí da capital, Lorraine? Bom, Ana, hoje a gente destaca, a Azul Linhas Aéreas anunciou a operação de um voo direto entre Presidente Prudente e Campo Grande a partir do dia 4 de abril, viu? Isso vai facilitar a vida aí de quem antes dependia apenas do transporte rodoviário ou até das viagens de carro. Campo Grande tem uma ligação aí com o Presidente Prudente que fica na divisa entre Mato Grosso do Sul e também o interior de São Paulo. Os voos acontecerão de segunda-feira a sábado com aeronaves que têm aí capacidade para transportar até 70 clientes. São pequenas aeronaves, né? De Presidente Prudente. Teremos então um voo a partir da meia-noite e meia com pouso previsto no Aeroporto Internacional de Campo Grande a meia-noite e 50 no horário local aqui de Mato Grosso do Sul. Já no sentido inverso de Campo Grande para Presidente Prudente, o avião vai decolar da capital às duas horas da manhã e tem horário aí de chegada previsto às quatro horas da manhã. O Presidente Prudente é também referência aí na questão agropecuária, por isso também tem essa ligação com o Campo Grande e agora então a partir do dia 4 de abril, quem precisar viajar até o município pode contar aí com uma nova opção que deve facilitar a vida de muita gente por aqui, viu? Com certeza, Lorraine. Ótima notícia, né? E a gente fica aqui questionando também o porquê Três Lagoas não tem voos para a capital. Foi falado que na época Passaredo, que operava com voos aqui em Três Lagoas, faria essa linha, mas isso acabou não se concretizando. Quem sabe a Azul ainda poderá fazer essa linha Três Lagoas-Campo Grande, Campo Grande e Três Lagoas, porque precisa, né? Obrigada, viu, Lorraine? Um ótimo fim de semana para vocês na CBN em Campo Grande.